Ouça o texto. O pirulito do pato. A mão empata, disse mansinho. Lino e Dino, venham aqui, o pirulito vão repartir. O pato Dino, que fez então? Deu o parito pro seu irmão. De Nilson José Machado, o pirulito do pato. Então, editura cipiense. Cipiense. Bom, questão do C7. Qual é a palavra que dá nome a esta imagem? Aí vocês vão ver que tem quatro palavras aqui, vão escolher só uma. Tem que escolher uma, não pode deixar sem escolher.